Rapaziada, vamos voltar pra final da Libertadores do ano passado? Vocês lembram a escalação que entrou em campo contra o Flamengo naquele jogo? Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Eric, não, Hugo Moura, foi titular, Fernandinho, Alex Santana, Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque. Alguns jogadores nem estão mais no clube, né? É importante a gente deixar isso claro. Por exemplo, Vitinho não ficou, Abner negociado, Kelvin negociado. Alguns jogadores estão machucados. Tô falando diretamente pro jogo contra o Internacional, tá? Como é o caso do Bento, como é o caso do Pedro Henrique. Alguns jogadores hoje são reservas. Como é o caso do Alex Santana, do próprio Hugo Moura. Então se tu pensar em titularidade, quais são os titulares que jogaram na final da Libertadores e que devem entrar em campo contra o Internacional? Quatro. Thiago Heleno, Vitor Bueno. O Vitor Roque. E é isso. E é basicamente isso. São nem quatro, são três. Ah, e o Fernandinho, óbvio. São quatro caras. Então, assim, é muito difícil chegar aqui e falar que o Atlético não tá passando por um processo de reformulação. Óbvio que tá. O Atlético tá recebendo novos jogadores, como é o caso de Kaká, como é o caso de Esquivel, como é o caso de Zappelli. O Atlético tá vendo a afirmação de jogadores importantes. Porque, por exemplo, se o Atlético hoje ele tá numa final, qualquer final, Copa do Brasil, Libertadores, era impossível de pensar numa escalação do Atlético, por exemplo, sem o Canob. Sabe? Então, todo esse processo, ele vem sendo alinhado ao momento de afirmação. Assim como toda renovação necessita. O PSG, que tá jogando agora contra o Borussia Dortmund, é um time que tá se renovando. É um time que perdeu o Neymar, é um time que perdeu o Messi. Ele tá se renovando. E o que é que ele precisa? Vencer pra afirmar esse processo. Porque o processo, ele pode ser conduzido da melhor maneira possível. Mas se ele não tiver a vitória, não adianta de nada. E o Atlético, ele tá nesse desafio de reformular. E é uma reformulação muito boa. O Atlético parte de um time muito bom. Eu sempre faço questão de deixar isso claro. Eu sei que tem muita gente que não acha. Mas, Léo Link, Madison, que talvez seja a peça mais fraca. Kaká Tiagoeleno Esquivel. Erick, Fernandinho, Zappelli e Vitor Bueno. Kanob, Vitor Rocha, eu acho um time massa. Então, eu acho que essa reformulação, ela já parte de um ponto muito positivo. Que são 11 jogadores bons. Então, o Atlético, ele parte dessa reformulação com um bom time. Buscando o desafio de jogar bem. Conseguir resultados. E fazer com que esse time se afirme. A reta final de temporada, ela é muito levada dessa forma. E é até uma pena. Porque eu sinto que o Atlético, ele atrasou um pouco o processo. A gente já falava na temporada passada que o time de 2022 decolaria em 2023. Só que a gente não tinha um trabalho sólido de um treinador. A gente tinha um comando técnico, um diretor técnico, com um trabalho muito pobre. Isso atrasou o trabalho do Atlético. Então, mais uma vez, a gente vem aqui com o seguinte discurso. E eu espero que as escolhas da diretoria do Atlético não atrasem em mais uma temporada o discurso que a gente vai fazer. O Atlético, ele tá afirmando. O Atlético tá lapidando um grupo pra ele chegar fortíssimo em 2024. Fortíssimo em questão de time. Fortíssimo em questão de peças. Mas fortíssimo em questão de ideias. Porque eu acho que esse segundo semestre de 2023, ele pode ser muito levado como o semestre que a gente foi eliminado pelo Bolívar, que a gente foi eliminado pelo Flamengo. Mas pra mim é um segundo semestre de reencontro. De reencontro em relação ao futebol que o Atlético, culturalmente, porque existe a cultura do clube, sempre quis jogar. Que a torcida sempre se sentiu mais confortável vendo o Atlético jogando daquela maneira. E o Atlético deixou de jogar esse futebol durante muito tempo. Então, acontece esse reencontro do Atlético com essa maneira de jogar. Isso leva tempo, isso leva, assim, parte de um processo. Ainda mais quando você pega um clube num calvário tático. Então, muita coisa tá acontecendo nesse semestre. Jogadores chegando, ideia de jogo mudando, um novo time sendo formado, eliminações, resultados frustrantes no campeonato brasileiro. E, paralelamente a isso, a autoestima do grupo, ela passa por altos e baixos. A autoestima do grupo, ela passa por momentos positivaços, onde o grupo se sente confiante, e momentos que a desconfiança, ela bate. Então, se tem uma fórmula pro Atlético pegar tudo que ele tem que fazer, e tudo que ele já passou na temporada, e lhe dá da melhor maneira possível, é vencendo os jogos. E vencendo, é sempre importante, tá? Se o Atlético, ele conseguiu um número de vitórias insuficientes contra times irrelevantes do campeonato, ou times de menor torcida no campeonato, beleza. Mas, falando da autoestima da torcida, que sofreu um baque muito grande nessa temporada, principalmente pela eliminação contra o Bolívar. E falando da autoestima desse grupo de jogadores que também sofreu o mesmo baque, que a gente também não pode se colocar numa posição de inimigo dos jogadores. Os jogadores, eles também sofreram, e sofreram pra cacete, porque foi uma eliminação dura. É um sentimento de tá todo mundo se reencontrando, e as vitórias contra times grandes vão fazer o Atlético se reencontrar com essa autoestima, com essa confiança. Por isso que pro Atlético é muito melhor, em questão até de modelo de jogo, você enfrentar Flamengo, você enfrentar Inter, você enfrentar Grêmio, você enfrentar Botafogo, você enfrentar Palmeiras, você enfrentar São Paulo. Porque esses jogos, eles têm um retorno muito grande, ainda mais em relação a uma torcida desconfiada, a um grupo com pouca confiança. Porque se o Atlético ganha do Cuiabá, ah, mas não era mais da obrigação, se o Atlético ganha do Inter, é foda. Se o Atlético ganha do Curitiba, ah, mas lanterna do campeonato. Mas se o Atlético se impõe contra o Flamengo e faz um resultado daço, é foda. E o Atlético, ele tá precisando de momentos fodas na temporada. O Atlético tá precisando de momentos onde ele conversa olho no olho com o seu torcedor e fala, eu ainda tô aqui. Porque eu acho que durante algum tempo o torcedor, ele não reconhecia o Atlético. E o Atlético, ele tem um desafio muito claro, que é de se provar mais constantemente que os outros. Porque quem tá de fora, sempre quer ver um Atlético em queda. Porque o Atlético, ele rouba o lugar de muita gente. Se, por exemplo, a gente for pra Libertadores novamente essa temporada, vai ser mais um ano. Que, mesmo não conquistando nada, o Atlético, ele tira uma posição de um time grande da Libertadores. Entende o que eu tô tentando passar pra vocês? Então, esse discurso de, ah, não, o momento Atlético acabou, a gente vai voltar a ser um time mediano. Isso não existe. O Atlético, ele chegou pra ficar. As oscilações, elas podem existir. Decisões erradas podem existir. Momentos ruins podem existir. Mas a gente chegou pra ficar. Pode ir no Seclasicão uma temporada pra Libertadores. Acontece. O Liverpool tá fora da Liga dos Campeões. O futebol, ele não te dá garantias o tempo inteiro. Mas, dentro desse processo de reformulação, é o que eu sempre falo pra vocês. A gente não deixou de vir um time confiante. A gente viu um time que, pelo menos pra mim, joga um bom futebol. Num momento onde o futebol brasileiro, como um todo, não joga um bom futebol. O momento do futebol brasileiro, de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, é todo mundo jogando um futebol ruim. Então, assim, pro Atlético, é um diferencial. E a gente tem que transformar esses jovens bons jogadores, esse bom time, essas boas referências, esse bom futebol que a gente joga, até mesmo esse bom treinador, que eu vou continuar batendo na tecla, em realidade. Porque a gente tá falando, sabe do quê? A gente tá falando de papel, a gente tá falando de opinião. Eu acho isso. Você pode não achar. Mas quando a gente começa a ver em campo, quando o campo começa a falar com a gente, aí não tem esse papo de achismo, tem fato. Eu acho que o Atlético joga um bom futebol, e eu acho que isso é um fato, pelo que eu vejo dentro de campo. Pra muitos, não. Mas eu acho que se traz o resultado, é muito mais fácil reconhecer esse Atlético. É muito mais fácil acreditar nesse Atlético. É muito mais fácil entender que esse Atlético, ele não vai voltar a ser um time imediato. E que esse Atlético tem futuro, que Zappelli vai dar um futuro pro Atlético, que Esquivel vai dar um futuro pro Atlético, que Canobi vai dar um futuro pro Atlético, que Cacá vai dar um futuro pro Atlético, que Coelho vai dar um futuro pro Atlético. Mas óbvio, a gente tá reformulando. A maneira como o Atlético começa as grandes competições, porque o torcedor do Atlético, ele foi alvo de uma grande mentira no campeonato estadual. O que o Atlético fez no campeonato estadual, primeiro, o Atlético não acreditava naquilo. Segundo, o Atlético abandonou muito rapidamente. Então, a noção de mentira é muito forte. Então, o que o Atlético viu no começo das grandes competições em 2023, não existiu. Ou não existe mais. Era um futebol muito pobre, e um futebol que a gente fez questão de passar a paz. Hoje o Atlético joga um jogo agressivo, hoje o Atlético joga um jogo de imposição, hoje o Atlético joga um jogo onde ele se sente confortável com a bola, com bons jogadores, com bom técnico, com bom elenco, combatei nessa tecla sempre, e que pode chegar longe. Talvez não tenha sido em 2023, mas em 2024, em 2025. O futebol não é só sobre ganhar. Eu acho que o futebol, às vezes, é muito mais sobre construir. E o Atlético, mesmo sendo diretor de futebol, tá construindo algo muito legal. Algo que daqui a algum tempo a gente vai ver. Cara, esse time surgiu num momento de extrema dificuldade. Extremíssima dificuldade, sabe? Então... Gol do Master City. Olhei pro lado porque foi gol do Master City e o Rulian Alves. Então, esse recado que eu tenho pra dar pra vocês. Desfrutem. Desfrutem esse gostoso e belo momento. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.